Ana do Recife, naquele pique É o que? Dina, a voz a mais de bala Deve o PL, muito calmo e sem estresse É o CH da ZO, me dá licença Hoje ela me ligou, o esquema tá formado Cês tô com os bandido, a cara do enquadro Tem patrão, patente alta, gerente e fogueteiro Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me, que me bota, bota, que fode, fode gostoso Zabuzadão, cara fechado, costurado Gostoso, gostoso, gostoso E me bota, 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 bota gostoso Bota, 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 bota gostoso Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Porra, cê, gente, agressividade, hein Ei, chame de MC, a mais original É o CH da C, ó, dá licença Hoje ela me ligou, o esquema tá formado Cê estou com o bandido, a cara do enquadro Tem patrão, patente alta, gerente e fogueteiro Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, 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 bota gostoso Zabuzadão, cara fechado, costurado, gostoso, gostoso, gostoso E me bota, 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 gostoso Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê Unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Porra, Cez e a agressividade hein Ele chama de MC, a mais original Vou ter que escolher em qual eu quero ser da mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Porra, CZ, que agressividade, hein? Ele chama de MC, a mais original É o CH da pior, dá licença Hoje ela me ligou nessa cama aqui Você me chama de amorzinho Nós dois agarradinho Você falando no meu ouvidinho Fica só mais um pouquinho Nessa troca de carinho É o CH da C, ó Brabo, dita E eu, Flávio Brabo, brabo, brabo demais